Música Estamos em direto do Chile onde o primeiro homem acaba de ser retirado da mina de San José. As autoridades estão agora a tentar salvar os outros... Os 33 homens estavam há dois meses presos debaixo de terra por causa de uma derrocada. O clima de atentação dos familiares também estava aqui a ver o perto das operações. Voltamos dentro de alguns minutos com mais notícias. Adeus!